Bom, muito boa noite, meu nome é Douglas Liguori, eu falo aqui de São Paulo, capital, e hoje eu quero mostrar para vocês uma oportunidade que de verdade ela pode ser a solução, seja na questão de saúde física, seja na questão de saúde emocional, e se você também conseguir ter a visão que eu tive, que a Beth teve, e que muitas outras pessoas tiveram, de transformar a paixão que hoje nós temos pelos olhos essenciais em uma oportunidade, transformar os seus descontos, que eu vou falar, em uma oportunidade, hoje você vai conseguir saber tudo sobre a do Terra, e como transformar o seu amor pelos olhos, ou se você ainda não conhece os olhos, mas como fazer disso uma oportunidade de renda, ok? Então fiquem comigo, no final eu quero falar também sobre todo o nosso suporte que nós temos para te ajudar nessa jornada da aromaterapia, ok? Bom, essa foto que vocês estão vendo é muito importante para mim, eu já estou nesse mercado desde 2012, claro que eu não trabalho com a do Terra desde 2012, tá? Mas aqui são dois momentos, ok? Esse primeiro momento aqui, do lado esquerdo, foi uma viagem que eu fiz, que eu ganhei junto com a minha esposa, com a Beth, com o meu filho, e essa viagem nós ganhamos para a Disney dentro desse mercado de vendas diretas, mercado de marketing multinível, então nós ganhamos essa viagem, então a gente já teve um grande sucesso nesse mercado, até o ano de 2019, quando tudo mudou, né? Eu trabalhava com uma empresa brasileira, e essa empresa brasileira mudou o plano de negócios, aquilo me deixou um pouco chateado. Naquele momento eu fui para os Estados Unidos, porque naquele momento a minha esposa estava cuidando da minha mãe, que passava por um tratamento de câncer, né? E essa foto do lado direito mostra esse momento, quando eu fui para os Estados Unidos no final de 2019, sendo mais preciso em dezembro de 2019. E foi nessa viagem que eu conheci os óleos essenciais, né? A minha mãe, ela estava com câncer metástase, infelizmente era um câncer muito agressivo, e no hospital onde ela fazia tratamento, lá se usava óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles eram usados ali para amenizar os sintomas que o tratamento de quimioterapia, radioterapia, trazem, né? Então, toda essa questão que esses tratamentos invasivos trazem de malefícios, os óleos essenciais amenizavam os efeitos colaterais. Aquilo chamou a minha atenção. Eu comecei a querer saber mais sobre o produto, conhecer mais sobre os óleos, e aí eu acabei conhecendo a empresa. Voltei para o Brasil em março de 2020, começo da pandemia, eu comecei a desenvolver do Terra, e foi a melhor decisão da minha vida. Claro, só antes da decisão, né? Só antes da decisão de casar com a minha esposa, né? Para dizer que não foi a melhor decisão da minha vida. A melhor decisão da minha vida foi casar com a minha esposa e construir minha família. Então, foi através dessa visão que no ano de 2020, em março, nós começamos a desenvolver do Terra, e a partir daí, praticamente, nós deixamos de usar medicamentos sintéticos, e eu quero explicar tudo isso para vocês. Nós desenvolvemos do Terra porque nós temos muitos sonhos, né? E eu, desde sempre, eu entendia que se eu quero ter algo a mais, eu tenho sempre que fazer mais do que a maioria das pessoas fazem. A minha carreira profissional, ela começou no aeroporto, eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, eu era gerente na área de importação, exportação, eu tinha uma renda muito legal, mas eu sempre queria mais, né? E aí eu virei instrutor da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, comecei a ganhar mais, mas eu não tinha mais tempo para ficar com a minha família, né? A minha esposa, por exemplo, ela não tinha mais tempo... Para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo. Aqui eu estou acompanhando. Desculpa, pessoal, é que a Bete veio aqui dizendo que não está aparecendo. Para vocês está aparecendo a tela, né? Quem puder abrir o microfone e só falar que sim. Ok, tá? Para mim aqui eu estou vendo, parece que está. Estou vendo bem. Então, está bom. Então, está aparecendo, né? Então, está ótimo. Vamos continuar. Então, o que acontece? Eu trabalhava muito, mas não tinha tempo. Como equilibrar, né? A questão financeira, claro que eu não estava ganhando 20 mil, 30 mil, bem longe disso. Mas eu tinha uma vida equilibrada financeiramente, mas eu não tinha liberdade de tempo, né? Eu tinha que estar em aeroportos praticamente todos os dias. Eu, às vezes, saía de São Paulo para dar treinamento em Manaus, voltava só no outro dia. Às vezes, passava três, quatro dias fora de casa, só trabalhando, trabalhando. Isso começou a me incomodar. Até que, no ano de 2012, eu fui apresentado a essa oportunidade, que é uma oportunidade onde você consegue trabalhar durante um tempo e construir uma renda paralelo à sua atividade principal e, dependendo da renda, você pode, em algum momento, como aconteceu comigo, tomar a decisão de deixar a sua atividade principal, que foi o que eu fiz, e se desenvolver e focar aqui no negócio, no seu negócio, no negócio da sua família. E assim eu fiz até o ano de 2019, quando eu conheci a Doterra, quando eu conheci os olhos, entrei de cabeça e hoje eu desenvolvo. E o meu trabalho hoje aqui é levar esses olhos essenciais, essas gotas incríveis ao maior número de pessoas e ajudar tanto na questão física quanto na questão emocional. Nós todos temos um problema que é generalizado na sociedade. Eu quero fazer um trabalho aqui e fazer com que você se lembre, em volta da sua casa, quantas farmácias existem. Olha, aqui perto da minha casa, para vocês terem uma ideia, eu moro entre duas avenidas, tem pelo menos 10 farmácias. E sempre que eu passo em frente em alguma dessas farmácias, tem gente ali comprando produtos. Então, as pessoas hoje, qualquer coisa, elas vão lá e se automedicam, e ficam comprando uma série de medicamentos, e elas não se preocupam com os efeitos colaterais, até terem algum tipo de problema. Eu estava vendo até uma entrevista de um médico chamado Dr. Baracate, se eu não me engano. E ele disse o seguinte, se todo medicamento que você comprar vier com bula, cuidado, você não pode ficar tomando esse medicamento de forma contínua. E muitas pessoas não estão nem aí, tanto que vão criando as farmacinhas dentro de cada casa. Quem não tem uma farmacinha de medicamentos em casa? Então, muitas pessoas, por não saberem que existem opção, estão consumindo agentes sintéticos, químicos, que são produzidos aí pela indústria farmacêutica, que, na verdade, apenas tratam sintomas. Elas não vão na causa, na raiz do problema, e causam diversos outros tipos de problemas, como intoxicação, efeitos colaterais, custos elevados, dependência, entre outras coisas. O mercado hoje de saúde, ele é gigante. Aqui é o tamanho do mercado nos Estados Unidos. Então, eu quero também situar a vocês que a Doterra, ela não está no mercado de vendas diretas, de marketing multinível apenas. Ela está, porque é uma empresa que fornece toda a estrutura para que nós possamos empreender com ela, e você, com isso, fazer um negócio que pode ser uma renda extra, uma renda extraordinária. E esse mercado de vendas diretas, hoje no mundo, ele movimenta em torno de 40 bilhões de dólares. É um mercado gigante. Mas olha, comparado ao mercado de saúde. Então, o nosso mercado, ele é muito mais amplo, ele é muito maior. O pessoal aqui falando, que perto das casas aqui, tem três quarteirões, a Silvia está falando que, na avenida ali, três quarteirões, tem 12 farmácias. São muitas farmácias espalhadas. E hoje, eu costumo dizer que a nossa farmacinha natural, que foi colocada também aqui no comentário, são os óleos essenciais. Então, o nosso convite é que você comece a usar os óleos essenciais, e deixe, aos poucos, de usar medicamentos comuns. Eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai usar um medicamento sintético. Nós temos que ser gratos pelos medicamentos criados pelos cientistas, porque eles ajudam muito, mas você não precisa, em qualquer situação, usar medicamento sintético. Existem opções naturais, que são os óleos essenciais. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, não precisa tomar um Dorflex. Você pode pegar ali o Peppermint, como eu costumo fazer, de uma maneira bem tranquila, você faz isso, você não usa nenhum óleo. Um vidrinho desse de 5ml tem 100 gotas, você não usa nenhuma, você só molha a ponta dos dedos, faz assim, passa nas têmporas, vai ser melhor que Dorflex. Eu posso garantir isso para você. Quem já usa os óleos sabe que funciona muito. Eu costumo dizer que só não funciona para dor de cabeça e de fome. Dor de cabeça e de fome, aí você tem que comer. Mas os óleos vão substituir muitos medicamentos que você usa aí de forma aleatória. Por exemplo, eu tinha muitos problemas digestivos. Então, eu usava muito eno, muito omeprazol. Hoje, eu uso o Zengast, que é o mix digestivo, que resolveu a minha questão. Então, não era apenas para tratar os sintomas que é o que o omeprazol ou que o sal de fruta fazia o Zengast, ele resolveu o meu problema. Hoje, eu tenho uma saúde digestiva muito maior. Então, o nosso convite é para que você entenda que existe uma opção natural que pode suprir de 80% a 90% das suas questões físicas e emocionais. E hoje, com a questão que nós vivemos na pandemia, o nível de consciência das pessoas está mudando. Eu não sei hoje qual o seu nível de consciência, mas pessoas hoje estão mudando a sua consciência em relação aos cuidados proativos de saúde. Não sei se você concorda com isso, mas hoje eu vejo muito mais pessoas indo para a academia, se alimentando melhor, procurando tomar suplementos, muito mais do que antes da pandemia. Então, o nível de consciência aumentou. aumentou. E, para nós, é muito bom, porque nós temos um produto 100% puro, 100% natural, que pode ajudar esse nicho novo de mercado que está surgindo, que é algumas pessoas que têm um nível de consciência diferente do que tinham antes. E, afinal de contas, vamos ser bem franco, todo mundo tem algo a tratar. Eu tinha questões digestivas, a Beth tinha questões de sono, o meu filho questões expiratórias. Eu não sei hoje o porquê que você começou a usar os óleos. Eu não sei hoje o que você gostaria de melhorar na sua saúde. Ou, se existe alguém que você hoje está pensando ou que veio em sua mente agora, que poderia ser beneficiado por algum dos óleos essenciais que tratam diversas coisas. Então, se você gostaria de ajudar alguém que hoje está passando por um momento de saúde complicado, nós temos uma solução para ela. E essa solução, e pensando em tudo isso que eu falei para vocês até agora, foi que, no ano de 2008, na cidade de Pleasant Grove, em Utah, nos Estados Unidos, um grupo de especialistas da área de saúde, eles se reuniram e criaram a Doterra. Qual o objetivo deles? Tornar acessíveis e conhecidos os óleos essenciais com o maior grau de pureza garantido. Então, não existe nenhuma empresa que tenha um óleo essencial tão puro. Afinal de contas, os óleos que a Doterra tem são os únicos que têm um selo de pureza testado e garantido. Então, aqui é um exemplo da sede que a Doterra tem lá em Utah, que faz com que a Doterra tenha ali todo um campus onde ela consegue fazer as pesquisas, onde ela consegue fazer todos os testes laboratoriais, onde ela tem um estoque, e ela está ampliando isso pelo mundo, e aqui no Brasil nós temos também a construção da nossa fábrica. E os nossos óleos, eles são muito puros, e hoje eu tive um testemunho muito forte sobre isso, com o meu filho. O meu filho foi numa feira, o Enzo, de uma feira de empreendedorismo, algo assim, aqui no IMB, aqui perto de casa, e lá tinha um stand de uma outra empresa de óleo essencial. E aí ele foi lá para curiar, para ver como é que era e tal, e ali o pessoal falava nossos óleos são puros e tal, aí ele falou posso experimentar esse aqui? E aí ele experimentou o Peppermint, ele falou assim para mim, falou, pai, meu Deus do céu, que porcaria é essa que estão dando para mim, deram para mim cheirar? Parece aqueles óleos ficavam escorrendo, a mão dele ficou toda melada, sabe? Um óleo assim, com preço muito abaixo, né? E com uma qualidade ruim, né? Então, quem já usou algum outro óleo essencial de alguma outra marca e depois experimentou o dado terra, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Os óleos dado terra, eles são extremamente concentrados, tanto que, para vocês terem uma ideia, uma gota do óleo de Peppermint equivale a 28 xícaras do chá de hortelã, né? Então, cada óleo é exaustivamente testado usando um rigoroso protocolo de qualidade chamado CPTG. Para vocês terem uma ideia, eu e a Beth participamos de uma viagem pelo Clube Diamond, que foi para Biocitrus, né? E lá a gente conheceu a cadeia de fornecimento e a fábrica que faz ali a extração, né? Dos óleos essenciais. E aí eu perguntei, eu falei, vocês só vendem para a do terra, né? Eles falaram, não, tem outras empresas que compram conosco também. Então, vocês vendem o mesmo óleo para a do terra e para outras empresas? Eles falaram, não, o óleo da do terra é completamente diferente. O nível de exigência que a do terra nos faz é muito maior, então eu posso garantir que óleos iguais no da do terra não existem. Isso foi a dona da Biocitrus contando para nós. Então, isso nos dá a certeza que realmente nós temos os óleos mais puros, ok? Então, a do terra, ela é uma empresa projetada para que você tenha novas experiências, tenha uma vida plena e equilibrada, onde você pode compartilhar um propósito, pois, afinal de contas, toda vez que você compra um óleo, usa um óleo essencial, você, além de estar se beneficiando pelo óleo, pela sua necessidade que o óleo vai suprir, você também está ajudando alguma família que faz parte dos projetos sociais da empresa. E, com isso, você pode construir um negócio global e lucrativo. tudo o que eu vou falar aqui para vocês não está voltado apenas para o mercado brasileiro. Hoje, a do terra já está em mais de 60 países. Se vocês conhecerem pessoas que moram na América do Norte, na Ásia, na Europa, elas podem também ter acesso aos óleos essenciais através de você. E você pode ter um negócio global. Hoje, eu tenho pessoas que trabalham comigo na Europa, nos Estados Unidos, isso pode acontecer com você também. Ok? Então, a do terra, ela já está, hoje, já está em mais de 60 países e já tem mais de 11 milhões. É isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado. Ela já tem mais de 11 milhões de pessoas ao redor do mundo que usam os óleos essenciais. E aqui no Brasil, ela está investindo 50 milhões em uma nova fábrica lá em Joinville, que vai ficar pronta esse ano. Ela já está com as construções super adiantadas. E uma coisa legal de dizer nesse momento é por que que o nosso negócio ele é diferente de qualquer negócio que tenha por aí de venda direta. Por um simples motivo. A maioria das pessoas que usam os óleos essenciais são clientes. É uma pessoa que tem uma necessidade específica e aí ela decide usar os óleos essenciais. Uma pessoa que não dorme bem ela começa a usar os óleos, começa a ter um sono reparador. Quanto que vale um sono reparador você dormir e acordar descansado no outro dia? Quanto que vale você estar mais calmo? Quanto que vale... Eu postei hoje um testemunho de um senhor que tinha mal de Parkinson e foi colocado o Copaíba nas mãos dele e ele parou de tremer na hora. Coisa impressionante. Então, as pessoas usam os óleos independente do negócio. E para nós que desenvolvemos o negócio isso é muito bom. Por quê? Porque você vai ter uma base de clientes, uma base de pessoas que vai continuar comprando independente se ela está ou não está ganhando dinheiro com o negócio. Então, o nosso produto é consumido por mais clientes do que consultores, ou seja, as pessoas usam somente pelos benefícios. Isso é maravilhoso. Além disso, a Doterra é uma empresa que já ganhou inúmeros prêmios pela sua qualidade em diversas áreas. Ok? E a Doterra também ela é diferente porque ela tem diversos projetos humanitários, diversos projetos de co-impacto, preservação ambiental e ela tem ali diversas, milhares de famílias que são beneficiadas, empregos gerados. Então, é uma cadeia de suprimento global que muda a vida das pessoas, eu posso garantir. Eu já vi um dos projetos, como eu disse, na viagem que eu e a Beth fizemos, nós conhecemos um projeto social que era uma escola onde eles não tinham refeitório e a Doterra foi lá e construiu um refeitório e a diretora daquela escola foi lá nos agradecer e foi uma choradeira, nós ganhamos cartinha das crianças agradecendo que através do nosso trabalho crianças que não tinham um local decente para se alimentar hoje se alimentam, então é muito legal fazer parte de tudo isso. Então, a Doterra hoje ela tem mais de 150 tipos de óleo, todos com selo de pureza testado e garantido e não são só óleos, tá? A Doterra tem uma série de outros produtos, muitas pessoas pensam que a Doterra só trabalha com óleo essencial, não, ela trabalha com uma linha completa de beleza para os cabelos, uma linha completa de tratamento de pele, linha completa para controle de dores, inflamações, tem também linha para emagrecimento, suplementos, linha de creme dental, então são inúmeros produtos aí que a Doterra tem, que você pode usar aí no seu dia a dia fazendo um consumo inteligente, Afinal de contas, se você usa um shampoo cheio de química, nada melhor do que você usar um shampoo que ele tem uma qualidade muito superior e você vai sentir isso quando você usa, né? Então, você vai ter acesso a produtos nível 10, nível A, tá? É como você sair da água para o vinho com os produtos da Doterra. E como você faz para adquirir os óleos essenciais? Só existem três formas de você adquirir. Se você está vendo essa apresentação hoje, já é um cliente, já é um consultor, você sabe que você já tem várias vantagens quando você compra. Se você não é ainda e já comprou de algum consultor, você com certeza pagou o preço cheio. Você vai ter o benefício do óleo, mas você comprou ali como um cliente de varejo. O nosso convite é que você se cadastre e vire um cliente preferencial e se você desejar, um consultor do bem-estar. O consultor de bem-estar sempre é a melhor opção, porque você vai ter os mesmos benefícios do cliente, mas você também pode transformar os seus descontos em lucro. Eu vou falar um pouquinho aqui de algumas vantagens. Primeiro benefício quando você se associa à do Terra. 25% de desconto em qualquer produto. Então, você vai ter acesso a comprar todos os produtos desde o primeiro kit, todos os produtos com desconto, até 25% de desconto, ok? Então, já é um desconto bem interessante. fora isso, você vai ter acesso a produtos grátis todos os meses. Esse mês, agora, de fevereiro, se você faz um pedido de 125 pontos, você já ganha um óleo Aroma Taut. Se você faz de 200 pontos, seria um Aroma Taut e um creme para o Salubele, que é o Elixir da Juventude. Você pode ganhar também o Rosa Taut. Então, todo mês, existe alguma promoção, onde você vai ter acesso a ganhar produtos grátis. Então, esse é o segundo benefício. Outro benefício também, que esse, para mim, é surreal, que é o cashback que se soma ao desconto. Você não tem 25% de desconto quando você compra os produtos? Você também vai ter um cashback de 10% a 30% sobre todos os seus pedidos através do programa de recompensas da Duterra. E se você mantém a fidelidade, você vai aumentando esse percentual. Você inicia com 10%, você mantendo compras mensais, a cada três meses aumenta 5% até chegar a 30%. Então, nós, por exemplo, e muitos dos consultores que estão aqui conosco, hoje, tem 30% de retorno sobre o produto. Então, você vai comprar um produto, vai ter 25% de desconto e, além disso, você ainda vai ter 30% de volta para poder pegar outros produtos grátis. Juntando tudo, dá 55% de desconto. Você acaba tendo o produto por menos da metade do preço. Então, vale muito a pena você se associar à Duterra. Tudo que eu falei até agora, tanto cliente, tanto consultor tem os mesmos direitos. Então, ah, eu só quero usar os óleos essenciais. Tudo que eu falei até agora, você que é cliente e só usa o óleo, você tem esses benefícios. Você que é consultor, claro, também tem esses benefícios. Agora, como é que você faz para se associar à Duterra? É muito simples. Existem inúmeras opções, né? Mas eu separei duas aqui que são opções, na minha opinião, custo-benefício muito boas. Por exemplo, o kit chamado Brasil Living, tá? Esse kit, ele custa R$ 1.007,00. Ele vem 12 óleos. Porém, quando você se associa, você já compra com o preço de cliente preferencial ou consultor, pagando R$ 755,00 em três vezes de R$ 251,00. Então, você vai receber o Brief, que é o óleo para respiração. Você vai receber o Tangerina, que é o óleo da alegria, o Melaleuca, que é o óleo da pele, o Olíbano, que é o pai dos olhos, né? Para a memória, questões celulares, Copaíba, anti-inflamatório, o Zengast, digestão, o Peppermint, que é o óleo da respiração e também para alívio de dores de cabeça e outras funções, o Lavanda, que é o óleo para dormir melhor, picada de inseto, ansiedade, e o limão, que promove um detox, né? O Balance, que equilibra as emoções. Então, já é um kit bem completo que já vai te ajudar em muita coisa. Então, essa é uma ótima opção. Foi a opção que eu comecei, tá? Agora, se você quer uma opção melhor, que ainda o custo-benefício é melhor ainda, é o kit 11 óleos de 15 ml, aqueles que eu mostrei são de 5, esses são de 15. Você ainda recebe o Deep Blue Hub, a pomada, e vai ganhar, ok? Vai ganhar um difusor lindo, um difusor lindo como esse que aparece na foto. E tem um monte de outros prêmios. Eu não vou ficar falando aqui, mas quem te convidou com certeza vai te passar que você pode ganhar mais uns 3, 4 óleos aí de brinde esse mês de fevereiro você se cadastrando. Então, essas são as formas de você iniciar. Se você não quiser nenhuma dessas outras duas formas, existem outras, existem até outras mais baratas. Você escolhe, o importante é você se associar e começar a comprar e ter acesso a todos esses benefícios, ok? Então, até aqui, o cliente, você que entrou aqui querendo saber como se associar para ter acesso mais barato como cliente, ok, agora eu vou falar como você transformar toda essa paixão pelos olhos em uma oportunidade de negócio. Por que você deve se tornar um consultor de bem-estar? Você pode transformar os seus descontos em lucro e ajudar outras pessoas a mudarem de vida e construir uma aposentadoria digna através de uma renda passiva. Você vai fazendo um trabalho durante um tempo onde você vai ajudar muitas pessoas e depois desse trabalho ele vai te trazer benefícios para o resto da sua vida e de forma hereditária. Ou seja, não é igual uma aposentadoria do INSS que quando você vier a faltar ela no máximo fica de pensão para a sua esposa ou para o seu marido e também em uma hora vai acabar. Aqui não. Os seus filhos os seus netos eles vão herdando essa renda basta eles continuarem usando os óleos essenciais. Mas Douglas afinal de contas o que nós temos que fazer aqui na Duterra? Muito simples o nosso trabalho e muito duplicável qualquer pessoa pode fazer. Você vai primeiro usar os óleos. você precisa usar os óleos você tem que dar a oportunidade para os óleos entrarem na sua vida entrarem na vida da sua família entrarem na sua casa você tem que ter olhos em todos os cômodos da sua casa você tem que ter olhos no banheiro você tem que ter olhos na sua cabeceira você tem que ter olhos na cozinha você tem que ter olhos no seu escritório na sala eu tenho olhos espalhados na casa toda eu tenho aqui a minha necessaire que eu levo que tem vários olhos eu adoro olhos rolon eu levo vários aqui tudo isso aqui é olhos que estão dentro da minha necessaire eu levo para cima e para baixo onde eu vou eu estou carregando os meus olhos então você usa depois você compartilha e ensina as outras pessoas a fazer o mesmo e nós aqui temos um sistema de treinamento completo para você aprender sobre como fazer isso de forma profissional como funciona esse negócio primeiro passo você vai consumir de forma inteligente ok é muito melhor você se associar e comprar mais barato do que você pagar preço cheio concordam comigo a partir daí você pode distribuir e também ganhar uma comissão na venda direta um exemplo de comissão da venda direta esse kit aqui introdutório é um kit lindo que ele vem dentro dessa caixinha ele vem aqui os três olhinhos eu adoro esse kit que te vende demais você paga 112 reais e pode vender ele se você vender ele fechadinho assim você vende ele por 150 se você por exemplo em vez de vender ele fechadinho a pessoa não quer comprar os três ela quer só os olhos separados eu quero só o lavanda eu quero só o limão eu quero só o peppermint se você vendê-los de forma individual você chega a fazer até 195 reais então é uma oportunidade de você ganhar um dinheiro na venda direta só que você pode também ter pessoas trabalhando com você e ter um negócio próprio compartilhado e construir uma rede afinal de contas esse negócio ele permite essa alavancagem financeira muito alta que eu vou explicar para vocês por quê? porque você pode ter milhares centenas dezenas de pessoas que vão estar usando olhos essenciais a partir de você quanto mais pessoas estiverem usando os olhos essenciais a partir de você mais você ganha dinheiro então você compartilhou com uma amiga amiga começou a usar compartilhou com uma outra pessoa essa outra pessoa começou a usar toda essa cadeia que vai sendo criada a partir da sua decisão vai te render um valor todo mês na sua conta e isso vai crescendo gratativamente conforme vai passando o tempo e você vai fazendo o trabalho ok? mas temos alguns bônus eu vou explicar um pouquinho sobre eles não vou entrar a fundo nos detalhes tá? que não vai fazer tanta diferença mas eu quero dar uma explicação para vocês você vai ter um site tá? então além da venda direta se você quiser você pode compartilhar o seu site a pessoa entra compra paga pra do Terra do Terra entrega e você vai ter um lucro de 17% quando você compartilha os olhos e essa pessoa que você compartilhou decidiu se associar do Terra você vai ganhar 20% ok? daquele cadastro essa pessoa cadastrou alguém você ganha 10 e num terceiro nível 5 ou seja você cadastrou a Maria ganhou 20% a Maria cadastrou o José você ganhou 10 o José cadastrou o João você ganhou 5 então sempre que tiver um novo cadastro na sua rede você ganha o bônus de início rápido e aí nós temos um outro bônus chamado bônus poder de 3 esse eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes porque ele é um bônus que pode mudar a sua vida né? porque ele permite que em pouquíssimo tempo tá? você construa uma renda perto de 10 mil reais então prestem atenção você quando começa a usar os olhos essenciais você vai fazer a sua compra as suas movimentações os seus olhos de uso pessoal as suas vendas você movimentando ali 150 pontos que seria mais ou menos o equivalente pra vocês terem uma ideia a vender 12 kits desse se você vender 12 kits usar ou vender 12 kits desse no mês apenas 12 você faz aí mais do que 150 pontos só pra você ter uma ideia você tendo 3 pessoas que façam o mesmo fora o que eu já falei do bônus de início rápido bônus da venda direta você vai ganhar a mais 250 reais qual o próximo passo? é ajudar seus 3 amigos a terem o mesmo benefício terem 3 pessoas então se você tiver uma quarta uma quinta uma sexta pessoa você vai ajudar os seus amigos então além dos contatos pessoais deles os seus contatos os meus contatos o contato de quem te convidou vai também ali ajudar a construir essa equipe num segundo nível juntando dos outros bônus você duplicando essa estrutura você já ganha 1250 reais já começa a ser até quase você vai nesse momento você tá ganhando mais do que um salário mínimo sem você precisar largar o que você faz hoje é tudo paralelo ok? e aí você duplicando isso num terceiro nível o seu bônus nesse bônus poder de 3 ele já pode chegar a mais de 7.500 reais juntando com tudo vai ser vai estar ganhando próximo de 10 mil reais ou seja com 39 pessoas cada uma consumindo 150 pontos ou seja uma média de 12 kits desse cada um todos os meses de venda o compo e uso pessoal claro eu tô dando um exemplo pra simplificar de 12 kits mas pode ser qualquer dos produtos que a do Terra tem tá? você já vai estar aí faturando perto de 10 mil reais estão 39 pessoas fazendo isso você já tem essa renda que é mais do que 99% da população brasileira vocês estão entendendo? ah Douglas é muito dinheiro isso e aquilo é muito difícil não é gente é mais fácil do que você passar 5 anos numa faculdade eu posso garantir pra você hoje trabalhando com a do Terra em 2 anos e pouquinho eu já ganho mais do que ganhava como gerente do aeroporto onde eu passei 10 anos lá então aqui sim você tem condição de construir uma renda que pode mudar a sua vida e essa renda sempre que tiverem pessoas movimentando você vai estar ganhando ok? e isso fica de herança pros seus filhos pros seus netos e por aí vai você vai deixar um legado tá? então além de tudo isso você tem um plano de carreira dentro da empresa então a regra do jogo é toda vez que você movimenta um produto na sua organização você e sua equipe cada produto tem uma pontuação né? e quanto mais pontos são movimentados mais você cresce no plano de carreira esse é o plano de carreira da empresa aqui você tá vendo algumas médias de ganho e algumas delas não tá nem contando o poder de três você começa como consultor começa a fazer o trabalho você vira manager depois director depois executivo depois um elite um premier um silver e depois um gold eu sou gold nesse momento e aí depois você tem platinum diamond e continua tá? mas essa esse plano de carreira ele tem um detalhe muito legal qualquer pessoa pode chegar aos níveis mais altos a maioria das pessoas que tem sucesso em Induterra nunca desenvolveram esse negócio são mães são avós são na sua maioria esmagadora mulheres tá? os homens são um pouco de intrusos aqui porque afinal de contas as mulheres que tem esse sentimento de cuidar né? mas nós homens aqui com visão né? junto com as nossas esposas mulheres a gente desenvolve assim com muito amor e paixão essa oportunidade e esse plano de carreira é um plano de carreira que não vai ter ninguém puxando o seu tapete pra você não crescer como acontece no mercado tradicional aqui nós temos total interesse em ajudar você a crescer e ganhar mais no plano de carreira ok? então o nosso convite é pra que você se associe a do Terra que você realmente mude a sua vida gere renda porque não existe hoje no mercado nenhuma empresa com nenhum produto como o nosso então é uma oportunidade ímpar que dificilmente vai voltar a aparecer e esse momento é o melhor momento afinal de contas é o momento onde está sendo construída a fábrica da do Terra e essa fábrica ela só está sendo construída porque a do Terra identificou que a demanda está aumentando muito então ela antecipou o que ela estava prevendo nos próximos anos ela antecipou cinco anos porque o crescimento está muito alto porque as pessoas estão cada vez mais querendo uma renda mais estão cada vez mais buscando soluções naturais e você vai ter recursos e números para você atingir os seus números nós temos um sistema que ele é gratuito para você construir a sua lista de nomes para você aprender que é o sistema Terra Academy tá eu quero ver se no final aqui eu consigo compartilhar minha tela e mostrar um pouquinho deles desse sistema para vocês então você vai ter todos os recursos para você atingir os seus números e você atingir os resultados que você deseja ok então seja bem-vindo tome a melhor decisão afinal de contas você pode de verdade ser um agente transformador da sociedade e ajudar muitas pessoas tá eu quero nesse momento ver se eu consigo aqui compartilhar a tela deixa eu só entrar aqui no Zoom que eu quero compartilhar aqui ver se eu consigo compartilhar uma outra tela sem o som sumir tá deixa eu ver se eu vou conseguir vocês continuam me ouvindo estão vendo na minha tela sim ou não abro o microfone me dê um sim ou não aí só pra sim né então legal então eu vou mostrar tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês é gratuito tá vocês que já são consultores e não se cadastraram ainda na ferramenta entrem e se cadastrem falem com o seu patrocinador peçam o link dele de indicação e se cadastrem tá então esse sistema já está funcional e aí você já pode se beneficiar de tudo que tem nele ok e pra quem tomar a decisão de se cadastrar na do terra também vai ter esse sistema para aprender e trabalhar logo que você acessa ao sistema vai abrir aqui essa aba vamos clicar aqui na primeira aba aprender ok quando você clica na aba aprender você já tem aqui ó alguns ícones treinamentos cursos materiais de apoio arquivos de apoio quando você clica aqui ó em treinamentos você já vai ter aqui inúmeros treinamentos basta você escolher aquele treinamento que você deseja treinamento de produtos treinamentos de mentoria treinamentos sobre o plano de compensação tá os primeiros passos então tudo aqui você pode escolher um treinamento e ver esse treinamento ah eu quero saber sobre um tipo de óleo específico né eu quero saber por exemplo aqui ó óleo limão eucalipto pra que serve esse óleo você vai lá e clica e você vai ter todas as informações desse óleo pra você aprender se você ver um treinamento desse por dia você já vai ter grandes resultados tá aqui ó por exemplo tem aqui ó mentoria sobre convite com a Adriana óleos essenciais pra manter o bom humor técnicas e planejamentos para vender mais comigo mentoria com o Mário então tudo isso aqui já faz parte do nosso sistema ok então esses são os treinamentos você tem aqui ó cursos tá o que são esses cursos quando você inicia a Indoterra é importante você saber o passo a passo do que você precisa saber e aqui nós temos a trilha iniciar tá então você vai ter aqui ó vários itens tá pra você iniciar então eu recomendo que você veja um por dia pra você também estar aprendendo então você tem aqui introdução ao curso tá sobre o curso o estado emocional para empreender né você afinal de contas tá virando uma pessoa que tá empreendendo com o Doterra é importante ter acesso a algumas informações introdução aos nossos métodos aí você tem aqui preparação como definir metas agendar sua rotina de trabalho registrar suas vitórias aí aqui você tem convidando pessoas objetivos como ser profissional como convidar transformar os seus clientes em consultores aqui como apresentar os olhos né como cadastrar as pessoas então aqui a hora do fechamento apresentação iniciando e dando apoio aos novos consultores você tem acesso a tudo isso organizado pra você aprender a fazer Doterra aí você tem aqui ó materiais de apoio o que são esses materiais de apoio são por exemplo aqui o guia o catálogo toda vez que quase toda semana tem algum consultor fala Dogo você tem um catálogo aí atualizado vocês não vão mais precisar me perguntar vai lá no sistema clica e faz o download temos aqui ó todos os materiais as ferramentas da Doterra só você clicar e abaixar tá e você vai baixar esse material aí você vai ter acesso a tudo isso tá tudo aqui você também muitos muitos consultores falam Douglas existe algum material que eu posso postar na rede e você não precisa criar nós já fizemos isso para você aqui são banners claro que você pode usar a sua criatividade mas aqui ó são diversos materiais carrosséis que vocês vão poder usar na rede social de você basta baixar o arquivo e postar ok então tudo isso aqui ó a sua disposição nessa aba aqui aprender ok e aí você tem a outra aba voltando aqui ó que é a aba eventos daqui a pouco eu vou entrar na aba construir eventos então ó nós temos eventos semanais de treinamentos ao vivo como que tá acontecendo hoje né hoje eu tô substituindo a Adriana que teve um outro compromisso mas você vai ter acesso a todos os eventos que nós vamos estar fazendo tá toda a nossa agenda eventos futuros e tudo mais você pode compartilhar por exemplo no dia 13 eu vou estar fazendo um treinamento se você quiser compartilhar com a sua rede você clica e aí você pode estar compartilhando o evento com as pessoas tá então se você quiser participar você clica aqui e já vai participar por dentro da própria ferramenta você já participa do treinamento ok e aí voltando aqui ó pra home vou entrar aqui na parte de construir na parte de construir uma boa parte que tem aqui é gratuita tá a maior parte e tem alguma tem uma parte aqui que é a assinatura prime que você faz que se você desejar ter uma ferramenta pra apresentar oportunidade pra você usar também pra tá fazendo o link patrocinado Instagram Facebook enfim pra você trazer pessoas pro seu negócio então eu vou falar aqui primeiro da parte que é ainda gratuita construtor de lista tá então aqui tá são é um construtor de lista que em vez de você fazer a sua lista no caderno no papel com nome e-mail telefone e tal você vai colocar aqui ó você clica no maisinho ok e aqui você vai colocar o nome o e-mail o telefone e pode qualificar o prospecto qualificar o seu contato com algumas características que ele tenha né se ele é mulher se ele tem necessidade de dinheiro ou não tal a idade dele você consegue colocar aqui fora isso você tem aqui ó o status pra você poder saber como é que tá esse contato se ele já foi contactado ou não se ele tá em acompanhamento se foi um cliente que comprou e não cadastrou se ele já cadastrou se ele já se cadastrou também na ferramenta você consegue saber tudo isso você também tem aqui ó quando você clica aqui nesse sinalzinho do whatsapp você vai conseguir mandar uma mensagem direto pro whatsapp da pessoa tá então vamos supor aqui ó que eu quero mandar uma mensagem eu tenho aqui vários scripts então ó a pessoa acabou de se cadastrar você compartilhou o seu link enfim a pessoa entrou você tem aqui ó já todo o script pronto você quer convidar a pessoa pra um evento uma apresentação de negócios como a de hoje você clica e aí você já tem aqui ó todo o script pronto da apresentação é só clicar e a mensagem vai direto pro whatsapp da pessoa então você tem tudo isso aqui dentro da ferramenta ok então isso também é gratuito dentro dessa ferramenta construir além dessa parte de construtor de lista você tem aqui é uma parte que é paga tá que é por exemplo página de prospecção o que que é essa página de prospecção é uma página tá onde você clica aqui e você vai ter um link exclusivo pra você poder compartilhar a oportunidade usar esse link pra falar da do terra com os amigos de uma maneira democrática sem precisar saber todos os detalhes porque a página ela é autoexplicativa eu vou compartilhar aqui ó pra vocês terem uma ideia essa aqui é a minha página tá então a página ela vem com todas as informações que você precisa passar para o cliente ou consultor então ele vai falar sobre a do terra então você vai orientar ele a ler com calma tá ver os vídeos então aqui você tem alguns vídeos que foram selecionados pra falar um pouquinho da diferença da do terra o que é a do terra né aqui mostra também as vantagens né você consumindo a preço de custo você não é um revendedor possibilidade de construir um negócio fala aqui os produtos que nós temos ok fala aqui da diferença dos óleos da do terra que é a pureza dos óleos essenciais mostra aqui os kits alguns kits que nós temos tá e você pode aqui ó compartilhar sua história com a do terra né então essa aqui é minha história né que eu convido as pessoas a minha história e da minha esposa da Beth né que nós convidamos e a forma como nós conhecemos a do terra e quando a pessoa clica aqui ó quero fazer parte do time do terra aqui ela vai preencher um formulário ok e ela vai ser obrigada a colocar aqui ó o motivo que ela tá preenchendo o que que ela quer fazer ela já conhece e quer saber mais de benefícios ela não conhece é o meu primeiro contato então ela vai escolher você quando receber esse contato você já vai saber por que que ela se cadastrou você já tem ali uma informação ou o que ela quer fazer ela quer consumir ela quer ser sua cliente ela quer revender ela quer ter um negócio e aí preenche esses dados clica no saber mais aí ela vai ser direcionada vai pra uma outra página deixa eu ver se eu consigo entrar aqui só pra vocês terem uma ideia vou fazer um teste aqui de uma página só pra vocês terem uma ideia de como que é a segunda etapa essa parte ela é paga tá é assinatura prime então eu vou colocar um telefone aqui né aleatório né pra pra gente poder preencher opa pra que vocês possam ver como que é a segunda etapa então a pessoa clicou aqui em saber mais agora e aí ela vai ter aqui parabéns por se inscrever vai ter algumas informações escolha seu kit e entre até a informação pra entrar no minicurso e tudo mais então essa ferramenta ela é sensacional e tá tudo pronta pra você começar a usufruir dela e fazer um grande negócio aqui usando todo o nosso suporte e treinamento tá então tá tudo pronto pra você poder desenvolver do Terra ou seja apenas pra aprender ou seja pra fazer o negócio se você vai fazer o negócio eu recomendo que você faça assinatura prime do sistema que você vai ter acesso a tudo se você quer apenas aprender ou quer ver um pouco pra depois comprar a ferramenta na sua totalidade tudo aquilo que eu falei de forma gratuita você vai ter acesso e já pode se cadastrar hoje tá bom então eu queria passar essa informação pra vocês deixa eu interromper aqui o compartilhamento eu queria passar essas informações pra vocês pra que vocês tivessem a noção de toda a nossa estrutura né e tudo que vocês tem nas mãos e essa ferramenta gente é uma ferramenta exclusiva ninguém tem isso isso é nosso e toda vez que você for cadastrar alguém você pode compartilhar essa informação que nós temos isso de forma gratuita tá vocês viram que 90% de toda a ferramenta ela é gratuita você vai ter a parte paga que é uma parte ali pequenininha né se você quer ter acesso a todas as ferramentas e fazer dar ferramenta também uma forma de atrair novas pessoas tá bom são 10h05 eu vou interromper aqui a gravação eu queria falar para as pessoas que vieram para essa apresentação convidadas por alguém fale agora com a pessoa que te convidou se você tiver alguma dúvida pode perguntar para ela se vocês quiserem perguntar agora para mim podem abrir também o microfone e me perguntar não sei se tem alguma pergunta aqui no chat eu vou dar uma olhada mas sejam muito bem-vindas tá eu vou parar aqui a gravação então se você está vendo isso aqui gravado essa apresentação gravada fale com a pessoa que te indicou essa gravação tire todas as suas dúvidas e se torne uma consultora ou consultor ou um cliente ok